Música Bom, estamos de volta e agora você vai conhecer um programa de computador que promete aumentar a produção de leite. Um outro que mostra falhas na germinação das sementes. Essas ideias foram desenvolvidas durante a Expo Londrina deste ano, que levou um monte de craques em computação para pensarem em novidades para o produtor rural. Pois é, agora as seis melhores ideias vão ser apoiadas pela Sociedade Rural do Paraná e em breve poderão se transformar em bons negócios. Já imaginou um aplicativo de celular que avise ao produtor em tempo real o que precisa mudar no ambiente e na alimentação das vacas leiteiras para melhorar a produção? Essa moçada imaginou e está colocando a ideia que é ainda mais completa em prática. O nosso sistema quer aferir, usar informações climáticas e através de sensores no ambiente, seja ele em confinamento ou sem confinamento, e através dele propor soluções rápidas em tempo real para o produtor, através de um painel instalado na propriedade, onde ele não vai ter que ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo produção. Ele vai conseguir rapidamente solucionar os problemas dele ambiental e principalmente conseguir mudar a dieta dele, adequar a dieta dele ao que ele está vivendo naquele momento. O projeto nasceu durante a Expo Londrina e foi um dos selecionados para a aceleradora de startups montada pela Sociedade Rural do Paraná. Um espaço que vai abrigar seis ideias com grandes chances de se transformarem em bons negócios. O mais importante, na verdade, é o capital humano. Convergem para dentro da sociedade rural todos os players do agronegócio. Então, o que eles vão poder experimentar aqui na troca de conhecimento, na validação das suas ideias com a Emater, com a Embrapa, com o Iapar, com o Sindicato Rural, com os produtores e demais entidades públicas e privadas do agronegócio, é o grande patrimônio. É o tempo de uma gestação. Durante nove meses, cada uma dessas futuras empresas vai ter aqui todo o apoio necessário, inclusive financeiro, para se desenvolver e ganhar mercado. Eles vão receber aí, logo na sua etapa, que vai durar aproximadamente nove meses, 20 mil reais diretamente desse projeto. Mais importante que o investimento em dinheiro vai ser a troca de experiências e conhecimento. Mentores de várias instituições vão ajudar no desenvolvimento dos projetos. Um empurrão inicial e tanto. O ciclo que foi montado, cuidadosamente montado pela sociedade rural, junto com as entidades parceiras, é pensando que eles possam ter três fases. A fase de ideação, onde eles chegam ao final com um produto mínimo viável, para colocar isso para ser apresentado ao mercado. Uma segunda fase de operação, em que eles devem trabalhar a primeira venda formal desse produto, que eles já construíram nos primeiros três meses. Vencido esses outros três meses, a última fase é a fase de tração, que eles já têm um protótipo, que já virou produto, já vendeu. Agora é realmente assim, como é que eu ganho escala com aquele produto em nível global? Sem o ambiente, sem a monitoria adequada, nós não temos perspectivas, não teríamos realmente. Seria algo bem difícil, provavelmente seria uma ideia que nasceria e morreria sem ajuda. A ideia deste outro grupo é mostrar ao agricultor exatamente o resultado do que ele plantou. As falhas na germinação são apontadas de forma automática, sem ter que fazer uma contagem manual. Tudo a partir de fotos aéreas, tiradas da lavoura dez dias após o plantio. A gente vai mandar um drone na plantação, que vai tirar imagens aéreas dessa plantação. E aí, com essas imagens aéreas, nosso software vai fazer uma contagem de cada planta que tem lá. Ele vai fazer uma análise. E ele vai dar para o agricultor um laudo técnico, praticamente, da saúde da lavoura dele. Qual é a taxa de falha, a taxa de germinação. E no final vai até render um mapa para ele, dizendo, aqui você teve tal taxa de falha, aqui você teve sucesso. Mas por que é importante ele saber disso? Porque, por exemplo, ele vê lá a taxa de falha. Nesse dia eu mandei um cara para dirigir o trator e ele estragou a minha plantação. Ou senão eu comprei uma semente de uma marca diferente e, de repente, não germinou como naquela marca da outra semente. Tecnologia, gente. Tecnologia. Ninguém pode abrir mão dessa ferramenta, não é mesmo?